E aí galera, beleza? Estamos hoje vindo para mais um rolê de mato, aqui em Meia Serra, em Tamarana. Na instância Meia Serra, a gente vai acampar aqui no fundo hoje. Olha que da hora aquele carro ali. Hoje vai ter camping, vai ter... Hoje não, entre hoje e amanhã vão ter duas trilhas com quase 20 quilômetros de percurso. Duas cachoeiras. E é isso aí, tô com a galera da Aventra de novo. À noite vai ter fogueira com costela de chão e vai ser muito massa. A galera nova é o Sr. Cardaus, que a gente contava da Vento. Hoje na trilha, eu não vou estar com vocês, vou estar em uma outra condição aí pela Aventra. E vai estar tocando a Karen, que não tá aqui. Já tá na trilha, já foi. Já tá na trilha já. Enfim, aí vai estar junto com a Karen. Então quer dizer que você foi coagida vir para a trilha? Fui coagida. Pressão psicológica desses dois elementos aqui. Fizeram pressão psicológica para mim poder vir, porque eles não conhecem ninguém aqui na trilha e eu precisei vir. Mas por mim, eu ficaria aqui naquelas redes ali, descansando, tomando uma cerveja já. Geladinha, que tem um monte. Tem um monte, só que fui coagida. Então vamos. Coagida é a trilha de boa, só dá 20 quilômetros de trilha. Só isso, mais nada. Já fiz três vezes, tá? Três só. É só 20 quilômetros. Só tipo uns morros assim, um morro de simples assim. Vamos deixar tudo o olho na frente. Começou o sobe-desse. Só o sobe, por enquanto. É só. O que eu ia estar fazendo lá, segundo o Luiz me perguntou. Eu ia estar na rede, tomando uma escoal gelada, mas não. Aonde você já está? Segundo a gente, é igual aquele meme que eu vi esses dias, que... Do ciclo do... Da montanha? É, da montanha. Eu postei. Que a pessoa... Olha lá, quase que eu também. É de lei, Caí. Que a pessoa... Vamos pro rolê, vai. Começa a subir e fala, puta, o que eu tô fazendo nessa bosta? É, vem assim. Terminou o rolê. Nunca mais eu vou. Dá duas semanas. Tá nóis aqui, ó. A gente fez o vídeo da Serra dos Órgãos faz duas semanas. Aí tá gente aqui de novo. Mas é bom, é uma delícia. Hidratar o corpinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Galera bem esboa, daqui a pouco começa a cachaceira. Carlão, qual que é o cardápio de hoje? Qual que é o cardápio de hoje? Estela, esse não é no ouvido precoce, esse é bem grande mesmo. Eu soube que tem mais alguma coisa. Não acelma a ele. Não é bom. É bom. Você mete aí e sai ali? Não Nunca mais irão voltar Mais o tempo Marcos Estrada E sou o Sunday ainda As vistas escureceram A final das corridas Chegou